Cotistas do PIS-PASEP de todas as idades que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988 vão poder sacar os recursos de contas inativas dos programas. A medida está prevista em um decreto assinado pelo presidente Michel Temer. Na cerimônia em que assinou a ampliação da faixa etária de saque, o presidente lembrou que os herdeiros dos beneficiários que já tiverem falecido poderão receber os valores acumulados. Ele também destacou que a medida irá beneficiar novamente a economia brasileira com a injeção de recursos, como aconteceu anteriormente na liberação das contas inativas do FGTS e também de outras faixas etárias do PIS-PASEP. Veja como foi. Gostaria inicialmente, seu presidente, de reafirmar a importância das medidas que o seu governo tem tomado no sentido de oferecer às famílias brasileiras condições mais favoráveis para atravessar esta grave crise econômica que o país tem enfrentado nos últimos anos. A exemplo da liberação dos saques das contas inativas do FGTS, o ato de hoje, que amplia substancialmente as possibilidades para saque das contas do fundo PIS-PASEP, deve representar um importante aporte de recursos na economia, na capacidade de consumo das famílias e oportunizar também condições para redução do endividamento e regularização da situação das famílias junto aos créditos adquiridos em relação aos seus compromissos com as instituições financeiras. Como muitos dos senhores sabem, as contas do PIS-PASEP representam um aporte de recursos realizados pelos empregadores e pelo governo entre os anos de 1971 e 1988. Até o ano passado, as condições de saque eram bastante restritivas, apenas as pessoas com mais de 70 anos, aqueles que já tinham se aposentado, as pessoas que enfrentavam uma enfermidade grave ou em pessoas de suas famílias, também aqueles que já tinham falecido, situação em que os saques eram realizados pelos seus herdeiros. Desde a edição da medida provisória 797, já no segundo semestre do ano passado, nós temos aí um novo cenário em que essas condições são flexibilizadas, amplia-se a faixa etária daqueles que fazem jus aos saques, num primeiro momento reduzindo para 65 anos para homens, 62 para mulheres, depois, depois, para 60 anos para todas as pessoas, independentemente do gênero, e agora com a sanção do PLV 8 de 2018 e com o decreto que vossa excelência assinará em instantes, a possibilidade de que todas as pessoas que tenham saldo nessas contas, independentemente da idade, possam também acessar esses recursos, que são recursos dos trabalhadores, são recursos que estão há 30 anos sendo corrigidos, sendo aplicados, mas que agora poderão ser utilizados naquela prioridade que o próprio titular da conta entender que seja a mais adequada. Vamos adiante, por favor. Só para uniformizar a informação, deixar bastante claro, as contas do PIS estão sob a gestão da Caixa Econômica Federal e se referem aos trabalhadores da iniciativa privada que estiveram com vínculo formal de trabalho neste período que eu mencionei, entre 1971 e 1988, ali estão 84% dos cotistas e 81% do valor total depositado. No Banco do Brasil, as contas dos trabalhadores do serviço público, também relativas a esse período, representando 16% dos cotistas, 19% do valor total depositado. Adiante. Com essas ações de flexibilização que eu descrevi agora há pouco, nós já tivemos, do segundo semestre do ano passado até 31 de maio, 5 bilhões de reais injetados na economia, beneficiando 3,6 milhões de trabalhadores. E com a nova regra e a possibilidade de que o saque seja estendido a pessoas de todas as idades, dentro de um calendário que será divulgado logo mais, nós poderemos chegar a uma liberação total de 34 bilhões e 300 milhões de reais e atingir um universo de 25 milhões de trabalhadores brasileiros. Adiante, por favor. Um breve detalhamento deste universo, deste contingente, e aqui eu chamo a atenção. O público que terá uma janela de oportunidade é aquele constituído pelas pessoas com menos de 60 anos. Esta janela vigorará até o dia 28 de setembro e este público representa 16 milhões de pessoas onde nós temos, em valores totais, 16 bilhões de reais. É possível, portanto, fazer uma conta bastante simples e estimarmos aí uma média de mil reais em cada conta, embora tenhamos notícias de que algumas contas têm valores bem superiores a esse. Já o público que tem mais de 60 anos tem agora um direito de caráter permanente. Ele poderá, não apenas até o dia 28 de setembro, mas a qualquer momento, também solicitar o seu saque. E este público é formado por quase 9 milhões de brasileiros e o saldo em conta deste contingente, um pouco mais de 18 bilhões de reais. Se todo esse universo de pessoas que têm direito ao saque realmente efetivar a retirada dos valores, nós teremos, senhor presidente, uma injeção de um valor equivalente a 39 bilhões de reais, e aí eu somo 5 bilhões que já foram liberados, o que representaria hoje um acréscimo adicional de 0,55% no PIB. Adiante, por favor. Esse destaque é relevante. Até 28 de setembro é a janela de oportunidade. O texto original que foi encaminhado pelo Congresso previa que essa janela se encerraria no dia 29 de junho, como já estamos muito próximos dessa data. O mesmo texto permite ao Poder Executivo que o presidente prorrogue esta janela até o dia 28 de setembro. Então, até o dia 28 de setembro, as pessoas de qualquer idade poderão sacar, a partir de 28 de setembro, aqueles que possuem mais de 60 anos e, obviamente, todos os que já atendiam as condições anteriores. Adiante. É importante dizer, as condições de facilidade para acessar esse recurso estão todas preservadas. Para quem é correntista do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, o crédito será feito pelo próprio banco, sem a necessidade de que a pessoa se desloque até a agência. Aqueles que possuem contas em outros bancos terão a isenção dos custos de transferência. A pessoa, para saber se tem direito ou não ao saque, também não precisará ir até a agência. Pode fazer essa consulta pelos canais eletrônicos que são sendo disponibilizados, tanto pelo Banco do Brasil quanto pela Caixa Econômica. E nós iremos trabalhar, a exemplo do que já foi feito com o FGTS, em um cronograma que sempre privilegiará as pessoas com mais idade, aquelas que receberão primeiramente. Próximo. E, para encerrar, queria dizer, seu presidente, que, juntamente com a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS, nós estamos falando de uma importante cifra de mais de 83 bilhões de reais em valores disponibilizados à população, com efeitos já perceptíveis, inclusive registrados no estudo recente do Banco Central, que mostra que este recurso foi direcionado, em parte, para a aquisição de bens duráveis e não duráveis, para a redução do endividamento das famílias, para que o crédito também fosse estimulado, e tudo isso tem sido reproduzido, inclusive, nos indicadores do primeiro trimestre desse ano, em que nós observamos que todas essas variáveis apresentam um crescimento em relação aos números, aos valores registrados no mesmo período do ano passado. Eram essas, portanto, as informações que eu gostaria de trazer aqui e agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado, muito bom dia. A seguir, fará uso da palavra o ministro de Estado do Trabalho, Elton Iomura. Opa. Opa. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Michel Temer, senhor secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Gleison Rubin, presidente do Banco do Brasil, doutor Paulo Caffarelli, presidente da Caixa Econômica Federal, doutor Nelson Andrade de Souza, demais ministros, senhoras e senhores presentes, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Renovo minha saudação, meu bom dia. É desafiadora a missão de participar de uma gestão governamental comprometida em realizar mudanças profundas. As mudanças que realmente importam para o país, aquelas capazes de fazer a diferença em seu presente e em seu futuro. Desafiadora e, ao mesmo tempo, realizadora, quando vemos essas mudanças se projetarem do campo das intenções e das ideias para o da prática. A modernização da legislação trabalhista é um dos maiores exemplos disso. Um instrumento poderoso para que o governo brasileiro leve adiante e, cada vez com melhores resultados, sua luta ininterrupta contra aquele que é, hoje, o pior inimigo do país, o desemprego. Aliás, presidente Michel Temer, aproveito a oportunidade para reiterar que, na recente Conferência Internacional do Trabalho da OIT, realizada em Genebra, fizemos ver a toda a comunidade internacional, de maneira categórica e cabal, que a modernização da legislação não apenas preserva direitos dos trabalhadores, mas os aprimora. A modernização trabalhista abriu as portas para os novos e melhores tempos das relações de trabalho no Brasil. Essa solenidade, de que ora participamos com grande satisfação, é um reflexo do compromisso do governo brasileiro com a defesa ininterrupta e intransigente dos direitos e dos interesses do trabalhador. A sanção presidencial ao projeto de lei de conversão 8 de 2018, o qual decorre da medida provisória 213 de 2017, e trata da movimentação das contas individuais que integram o fundo PIS-PASEP, vai resultar em importantes benefícios para o trabalhador brasileiro, ao desburocratizar e facilitar o acesso aos saques. O fundo PIS-PASEP conta com o Ministério do Trabalho em seu conselho diretor. Desde que o PIS-PASEP foi criado em 1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou ficasse inválido. A partir de agosto de 2017, a idade mínima para os saques passou a ser de 60 anos. Agora, a nova lei estabelece que cotistas de todas as idades ou seus herdeiros poderão sacar os recursos de contas do PIS-PASEP. Tem direito ao saque as pessoas que trabalharam com carteira assinada, além dos servidores públicos entre 71 e antes da promulgação da Constituição de 88. Para saber se existe saldo a receber, basta acessar os sites relativos ao PIS, no caso dos trabalhadores do setor privado e do PASEP para os trabalhadores do setor público. Na hipótese de morte do titular da conta individual do PIS-PASEP, o saldo ficará disponível a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social. A nova lei permite ainda que o governo reabra o prazo para os saques até o dia 28 de setembro. O objetivo maior de tudo isso é contribuir para que as famílias tenham certo alívio financeiro de modo a estar em melhores condições de enfrentar momentos de dificuldade que recebam aporte para quitar suas dívidas e voltar a ter capacidade de financiamento. As mudanças trazidas pela nova lei têm potencial para gerar uma injeção de mais de 39 bilhões de reais na economia do país. Com isso, haverá mais consumo, mais produção e mais emprego. Um círculo virtuoso que este governo persegue de forma realista, porém ousada, com continuidade e consistência de um jeito muito diferente do que se via no país em outros tempos. Senhor presidente da República, Michel Temer, senhoras e senhores, o Ministério do Trabalho, seja por meio de iniciativas que buscam aproximar empregados e empregadores e, com isso, estimular a geração de vagas no mercado laboral, seja através de ações voltadas à defesa dos direitos dos trabalhadores, venha oferecendo sua contribuição para que o Brasil quebre paradigmas, volte a crescer e alcance novos patamares em seu desenvolvimento. Hoje, estamos dando mais um passo de enorme importância e emblemático significado nesse rumo. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República sanciona a lei que amplia as possibilidades de saque da conta do Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Aplausos A seguir, assina decreto que dispõe sobre o prazo de saques das contas individuais do fundo PIS-PASEP. Aplausos Aplausos Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bem, meus amigos, eu quero cumprimentar o doutor Quarto Jardim, o Joaquim Silvio Luna, o Elton Humura, o Marcos Jorge, o senador Lazer Martins, o deputado federal Rodrigo Castro e Mauro Pereira, o Gleison Robim, secretário executivo do Ministério do Planejamento, o Cafarelli, o Nelson Antônio de Souza, os senhores e senhoras membros do Conselho Nacional do Trabalho, secretário de Estado do Trabalho, superintendente regionais do Trabalho e, naturalmente, os senhores e senhores cotistas beneficiados com a ampliação dos saques do fundo PIS-PASEP. E aqui eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu acho mais do que importante, importantíssimo, que haja, viu, Cafarelli, viu, Nelson, uma grande divulgação, não é, deste fato, porque, veja, são aqueles que tiveram esses depósitos até 1988. Eu creio que alguns até já devem ter falecido, mas, evidentemente, que o seu espólio pode vir para pleitear também estas importâncias. Então, é preciso divulgar demais, porque é interessante, mesmo no caso do Fundo de Garantia, eu me recordo bem, eu até naquela oportunidade gravei vários vídeos para botar nas redes sociais, hoje as redes sociais têm uma repercussão extraordinária, mas, mesmo assim, lá no final, na Caixa Econômica, é que realmente chegamos aos 43, 44 bilhões, que foi uma injeção extraordinária na economia brasileira. De outra parte, vejam que coisa curiosa, são valores, valores depositados até 88, não é isso? E, entretanto, estão lá paralisados. Na verdade, se me permite a expressão, entre aspas, engordando um pouco os haveres da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, quando, na verdade, deve, mais um aviso, entre aspas, engordar aqueles que engordaram financeiramente, aqueles que são beneficiários do PIS de um lado e do PASEP de outro lado. Mas, então, é preciso uma grande divulgação. Evidentemente que aqui já haverá uma grande repercussão daqueles que aqui estão, mas é preciso difundir pelas redes sociais, quem sabe fazer alguns anúncios pela televisão, no meio dos principais jornais, para chamar a todos, porque é interessante muitas vezes a pessoa dizer será que eu tenho, eu tenho pouco, não vou lá, não é, senador? Não vou lá buscar, etc. E isso não é bom, porque vejam que o objetivo central deste nosso ato é precisamente mobilizar e movimentar a economia brasileira. Então, aqueles que lá vão pegar os seus haveres, porque são seus, poderão injetá-los na economia. E são valores preciosos, convenhamos, nós comemoramos muito os 44 bilhões do Fundo de Garantia, mas aqui são quase 38, 39 bilhões de reais que podem não só satisfazer aqueles que vão buscá-los, mas também inserir-se na economia brasileira. Por isso que, quando nós estamos no governo, tudo que nós fazemos tem este objetivo singelíssimo, mas da maior importância, que é tentar melhorar a vida das pessoas. E é isso que nós, na verdade, estamos fazendo hoje. Portanto, com especial, digamos assim, alegria cívica, que nós anunciamos essa nova etapa dos saques do PIS-PASEP, porque eu verifico que uma boa parte já foi sacada, foram quase 4, 5 bilhões, 5 bilhões, mas remanescem 34 bilhões, 33 bilhões. Então, devemos, digamos, divulgar muito. Estou seguro que essa medida será muito bem recebida pelas famílias brasileiras. Poderá ajudar a pagar uma dívida, realizar uma pequena reforma, ou levar adiante, quem sabe, um projeto eventualmente adiado. Portanto, esses 39 bilhões que estamos liberando não são mais do que recursos do próprio trabalhador. Não são nem da Caixa Econômica, nem do Banco do Brasil, nem do governo. Então, nós devemos incentivar e divulgar a necessidade de que todos possam comparecer para sacar esses valores. Mas eu quero cumprimentá-los a todos, em palavras muito rápidas, quero cumprimentá-los a ambos os oradores pelo didatismo da fala. Foi uma coisa muito precisa, muito objetiva, muito concreta, muito palpável. E eu acho que esta fórmula deverá ser reproduzida, porque as pessoas se esclarecerão. Isso é como professor, ou professor, você escreve na lousa, escreve no papel, fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, porque é assim que as pessoas incorporam o que você está dizendo. Então, isso que aqui foi apresentado, volto a dizer, deve ser substancialmente divulgado, esclarecido, para que todos tenham acesso às contas. Meus cumprimentos, portanto. Vamos em frente. Tchau. Tchau.